Então já trabalhavam aí com marketing no Brasil e vieram pé a casa e estão trabalhando com marketing. Tem muita diferença, assim, no trabalho em si? Vou deixar a Camila falar, porque ela tem uma experiência muito grande e a Mai também. A Mai, com certeza. Mas, nossa senhora, não sei se você sente a mesma coisa. É. Gente, você não trabalha. Vamos, por favor, não me entendam mal. Reformou. É melhor. Mas no Brasil, né, você não tem. Não tem horário, pelo menos essa é a minha experiência. Você não tem hora para começar e não tem hora para terminar. Quer dizer, na verdade, perdão, eu errei. Você tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E as experiências que eu tenho com agência de marketing, é, tudo termina em pizza, literalmente. Porque remuneração extra, pelo tempo que você ficou a mais, eu não tinha. Era pizza mesmo. Era aquela coisa, né, que o atendimento vinha com... É porque eu também sou da área, né? Então, eu sou publicitário, infelizmente. Mas é isso aí. Eu sou dessa área, então eu lembro, né, de muitas histórias dessas. Eu trabalhei na área de marketing também, mas eu não cheguei a passar por isso especificamente, porque eu não trabalhei em agência de publicidade. Mas eu lembro, assim, de vários colegas falando, ah, é assim, né, você chega de manhã e não sabe a hora que vai sair. Porque o atendimento fala, ah, mas o cliente tem uma alteração. E aí, a pessoa ficava lá, sete, oito horas da noite, e realmente chegava a pizza. Quando chegava a pizza, porque já falava, ei, meu Deus, hoje não vou ter hora para sair. E, tipo assim, e para mim, às vezes, muitas vezes, o fim de semana era o momento do planejamento, junto com a diretoria. Ah, como assim, né? Então, assim, então, mas aí falando, né, de uma forma mais séria, sim, tem uma diferença enorme. Na minha opinião, no Brasil, o seu tempo não é respeitado. Você, na minha opinião, assim, os profissionais da área de comunicação não são bem remunerados. E é uma tristeza, porque você vem para a Europa e você vê o quanto que a gente é super qualificado, o quanto que os brasileiros estão detonando. Então, assim, nós somos muito bons, muito bons na área de publicidade, de marketing, de comunicação. Então, aqui, o que eu vejo é, tenho meu tempo respeitado, tenho uma remuneração decente, tenho qualidade de vida. Você pode surtar um pouco no início. Sim. Porque é... Diferenças culturais. É, assim, por exemplo, você... As coisas acontecem num tempo, num time diferente. E você entender que isso não é culpa sua, que você não está... Que não tem algum problema com você. É muito complicado. Eu passei três meses achando que tinha algo errado comigo, porque eu queria as coisas para ontem e as coisas na empresa funcionavam num time diferente. Não quer dizer que eles não trabalham. Eles trabalham, eles trabalham sim. Os irlandeses trabalham. Mas, eles têm a visão de prioridade, a visão de como as coisas se desenvolvem é bem diferente. Talvez por conta do mindset que você já tinha, a experiência que você já tinha de trabalhar com a agência, que as coisas vêm à demanda para ontem, né? Sim. Então, por isso... Mas eu também acho que existe, talvez, uma diferença na forma em que o brasileiro e o europeu tratam o cliente. Porque no Brasil, a gente tem muito esse mindset de tipo assim, ah, o cliente é prioridade. Mas o cliente, ele tem que aprender também a ouvir não. E isso é muito difícil. Principalmente quando você trabalha em agências de publicidade, dependendo do tamanho do cliente, dependendo de como é o cliente, o tipo de conto, o tipo de contrato. É complicado. Porque também, eu acho que no Brasil tem muita demanda, né? Então, você não está contente com a sua agência de publicidade aqui, você termina o contrato e vai para outra. Sim. Aqui é muito difícil achar serviço de qualidade, pelo que eu pude ver, assim, né? E, às vezes, você vê pessoas profissionais em posições de liderança, de management, que eles não têm o mesmo skill que você para chegar em coisas muito simples. Ou, às vezes, um head tomando decisões que talvez um júnior tomaria isso no mercado do Brasil. E essa é a principal diferença que eu sinto, assim, sabe? Aqui existe muito, como se fosse o cliente e o business, eles trabalham como se fosse parceiros, assim. No Brasil, é muito, o cliente é como se fosse o chefe da agência. Mas eu acho, eu não sei, talvez é porque parece que no Brasil a gente está sempre em crise, né? Está sempre assim, ai, meu Deus. Então, quando um cliente chega para o atendimento lá e está infeliz, imagine, né? Aí vai vir, o cliente vai reclamar com o atendimento, aí se perder a conta, o atendimento vai para a rua. Sim. E aqui eu acho que tem mais um jogo de cintura. Eu acho que é mais tranquilo, até porque como o mercado é mais estável, talvez eles não tenham tanto medo, assim, de perder um cliente. Não sei. Eu acho que não é só sobre o medo de perder o cliente. Eu concordo muito com o que a Mai fala, que é muito sobre o comportamento do cliente em si. Por exemplo, o cliente, quando ele chega para mim, na empresa que eu trabalho, eu mudei de cargo para gerente de marketing e hoje, quando eu tenho uma conversa com o cliente, uma reunião com o cliente, eles não chegam para mim como, olha, eu te contratei, você tem que fazer isso e dar os teus pulos. Eu estou pagando, né? Eu estou pagando. Como era no Brasil. Eu nunca tive essa experiência. Muito pelo contrário. É tipo assim, não vou tentar. Olha, a gente precisa, nós queremos atingir esse objetivo. Vamos fazer uma reunião para conversar sobre isso. Me escuta, Mai. Eles me escutam. Os clientes escutam. O que eu vejo um pouco de diferença, talvez, é nós ali no Brasil, a gente tem um pouco o estilo americano, sabe? América ali, América do Norte, enfim. Estados Unidos, Brasil. O pessoal trabalha, tipo, freneticamente e tudo é cliente. Customer. Aqui na Europa, todo mundo é muito polite. Entendeu? Tipo, a gente vai resolver alguma coisa. Nem que você já trocou 30 e-mails, continua sendo polite. Entendeu? Tanto é que eu tive uma situação dessa, que eu respondi um e-mail assim, olha, eu já me trocaro três vezes de gerente, uma situação, enfim, X. Falei, olha, já me trocaram três vezes de gerente, cada vez era um repórter, e aí, você vai me ajudar? Porque você é o quarto. Tipo, assim. Aí, meu chefe, Paula, você acabou de ser introduzida para o rapaz. Como que você fala uma coisa dessa? Mas resolveu. Mas eu falei isso esses dias no atendimento de telefone. Exatamente isso aí. Mas no atendimento, tipo, para um banco. E o que eu vejo é que, assim, para eles encerrarem contrato com a empresa, Paulinha, não sei se você percebe isso. Gente, tem que... Eu tenho uma expressão que eu não posso nem falar aqui, mas eu acho que eles têm que destruir, assim, a sala, quebrar na cabeça do cliente, e o cliente... Sabe, tem que existir uma coisa. Mas é que nem manda a gente embora, né, aqui. Aqui você tem todo um processo para você demitir alguém. Você tem o primeiro warning, o segundo warning, aí você tem a conversa com a RH, a segunda conversa com a RH, até você poder demitir a pessoa, porque senão a pessoa pode entrar com recurso contra a empresa. Eu acho que, de todas as formas, existe um vínculo, uma asseguridade de vínculo, talvez, que deixa as pessoas mais confortáveis até no próprio ambiente de trabalho. Porque imagina, às vezes no Brasil, dependendo da empresa onde você está, ou da posição que você está, você sempre trabalha com medo de ser mandado embora. Porque você fala assim, meu, eu tenho minha conta para pagar, eu tenho minha conta de luz, meu aluguel, eu tenho minhas coisas para fazer. Se eu perco, e no Brasil é difícil você guardar dinheiro, então, se eu perco, as pessoas nem sempre, todo mundo tem uma reserva para conseguir me segurar três meses, então eu vou dar uma, não dar uma relaxada, mas eu vou trabalhar mais tranquila, sabe? Dar uma respirada. Não, é todo mundo sangue nos olhos, assim, sabe? É uma loucura. E às vezes, por ser sangue nos olhos, que a gente acaba trabalhando freneticamente para mostrar resultados, para mostrar, olha, eu sou bom, olha aqui o que eu faço, eu deixo de fazer. Aqui, o que a gente faz? Seja no simples ou no máximo, nossa, tipo, já é para eles, no simples já é too much. O ritmo que... Quando a gente está fazendo tudo na tranquilidade, já é, nossa, que incrível. E quando você está correndo, tá bom, calma, querida. No panic. No panic. Vamos com um pouco de calma. Eu estava conversando com... Na minha equipe, assim, no time que eu trabalho, da empresa, todo mundo é irlandês. E daí, eu estava conversando esses dias com uma delas, e ela falou assim para mim, a gente chegou num ponto de falar sobre demissão. E eu falei de uma situação que aconteceu, que eu precisei demitir no Brasil, uma pessoa do meu time, em mim, que eu fiquei... Eu estava comentando com ela que eu fiquei muito frustrada com esse dia, etc e tal. E daí ela falou assim, mas como assim demitiu? Aí eu... Demitiu. Recebi a informação da minha diretoria em um dia e precisava demitir a pessoa no fim do expediente do outro dia. Não, mas não pode. Eu não pode, querida. Tipo assim, foi estranho para ela. Muito estranho. Ela falou que foi, por exemplo, algo que ela nunca viu, assim, acontecer aqui. Claro, pessoas podem ser demitidas, mas existem processos, tipos de contrato. Então, se você está com um contrato, sei lá, uma vaga permanente, ninguém vai chegar para você do dia para o outro do nada, assim. Não existe isso. Mas é importante dizer, gente, que para quem está procurando trabalho, assim, você não está 100% assegurado, né? Probation está aí para isso, seis meses ali. A gente pode mandar, eu falo a gente, porque eu cuido agora hoje do RH da empresa, pode mandar embora. Então, tipo, né? Sim. Não é que não demite. Demite, mas o processo de demissão, ele é organizado. É claro, tanto para quem é contratado, quanto para o contratante. O problema é que, no Brasil que eu vejo, não existe clareza. Você pode ser demitido no outro dia, e isso não é comum aqui. É, normalmente aqui, os casos de demissão que eu vi foram algo, foram coisas graves, assim, sabe? Coisas realmente graves na empresa, mas existe também, como é? Não, mas assim, existe demissão também, né? Porque não é só aquela coisa, ah, cansei da sua cara e vou te demitir, realmente. Sempre existe um motivo para o qual... Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição. no link da descrição.